Gente, nós vamos começar a bater um papo já sobre a sinomose. Está aqui comigo nos estúdios do Paraná no Ar, a médica veterinária Suziane Santos Piovesan. Doutora Suziane, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. A sinomose, ela realmente é um risco muito grande, principalmente para os cães? É a doença de maior letalidade, somente a raiva, que é a doença que tem maior letalidade do que a sinomose. É a única doença de maior letalidade. Agora, o que acontece? Como é que o animal contrai a sinomose, doutora? Ela acomete mais animais filhotes, mas ela pode ser transmitida também transplacentária, através da mãe que já tem a sinomose, mas ela acomete filhotes não vacinados. Ela é uma doença que ela baixa a imunidade. E o animal começa a apresentar sinais de secreção ocular, dificuldade respiratória. E ela evoluiu para o sistema gastrointestinal até o estágio mais grave, que é o neurológico. E ela traz efeitos colaterais? O cão que passou pela sinomose, fica com alguma sequela depois disso, doutora? Fica. Muitos animais ficam com espasmos, tá? E o tratamento dela é somente pela acupuntura, fisioterapia, né? Hoje até está sendo estudado muito a utilização de células-tronco, transplante de medula óssea, tá? Mas ela é uma doença que muitas vezes o animal se consequela para o resto da vida. E como é que é essa transmissão? Porque a gente pode se perguntar, tá, mas como é que o meu bichinho contraiu isso? É no ar? É a gente que leva? É secreção que entra em contato? Como é que acontece, doutora? Principalmente pelo ar, tá? Mas secreção, todas as secreções dos animais que possuem a sinomose podem transmitir para os outros, né? Os fomes, ou seja, materiais que esses animais infectados entram em contato, podem transmitir para os outros animais. Nossa! E os primeiros sintomas quais são, doutora? Para a gente entender assim e já começar a identificar, nossa, está acontecendo alguma coisa errada com o meu bichinho. A maioria dos proprietários confunde com doença respiratória, né? Ah, meu animal está com uma gripezinha, está com uma conjuntivite, e aí o primeiro estágio dela começa assim. E depois o animal apresenta algumas outras dificuldades no caminhar e alguma coisa assim ou não? Aí pode evoluir para vômito, para diarreia, tá? E depois disso, ela vai para o sistema neurológico. Começa com espasmos, convulsão, e aí normalmente já é mais suspeito, né? E agora, como é que a gente evita a sinomose nos animais? Existe vacina? Vacina, principalmente. A vacina é a forma mais eficiente para prevenir a sinomose. Nossa, vacina, então. E outra coisa, doutora, no tratamento, se dá remédio para o animal, é muita água que se faz, o que a gente faz com o bichinho? Tratamento só sintomático, tá? Porque é uma doença que ela baixa a imunidade. Então, você vai entrar com antibióticos, fluidoterapia, a gente vai fazer o tratamento suporte. Sim. Tá? Porque... Como qualquer coisa viral que tem um ser humano, a gente trata sintoma. Isso. Como ela baixa a imunidade, a gente vai tratar as alterações patogênicas secundárias, tá? São as alterações das bactérias que se aproveitam dessa baixa imunidade do animal. Muito bem. Você viu aí, tirou todas as suas dúvidas, acredito eu. As imagens foram aparecendo dos bichinhos de estimação. Se quiser, pode até passar de novo. Nós conversamos com a doutora Suziane Santos Piovesan, que esclareceu todas as dúvidas sobre a sinomose aqui no Paraná no ar. Doutora, bom dia. Obrigado pela presença. Um ótimo dia. Obrigada, eu. Igualmente. Até a próxima.